Este é ocorrido no distrito de Gurú, onde um indivíduo teria arrombado a porta principal da secretaria e do gabinete do diretor da escola primária completa e do aeroporto. Na ocasião, subtraíram diversos materiais didáticos, nomeadamente 700 esferográficas, nove cadeiras de escritório, cinco livros de turma, copos, pratos, entre outros artigos. Imediatamente, quando comunicado à polícia, as nossas linhas operativas foram ativadas e rapidamente foi possível neutralizar o indivíduo e recuperar parte dos bens orafrutados.